Com oferecimento de Master Drive A Colab, Roma CDs, Júnior da PF Olha a pega, tá da vontade do comandante, cara Escutei, menino, escutei, Roma calça Chão de avião no beat é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão Caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão Caraca, Samuquim, olha o tamanho desse bundão E tá batendo forte a som do grau do paredão Tá batendo forte a som do grau do paredão Tá batendo forte a som do grau do paredão Tá batendo forte a som do grau do paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Chão de avião vai te passar o resumo E mandou o avião acertar o paredão Esse swing só tem no avião Meu amigo D. Ferraz, ele é pop, ele é agro Seixou no avião Proibido para menores A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, que água rás vai lá no chão Ai caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão Edson, Samuquim, olha o tamanho desse bundão Tá batendo forte a som do grau do paredão Tá batendo forte a som do grau do paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Chão de avião vai te passar o resumo Quem mandou o avião acertar o paredão Cê sabe o comandante toca no seu paredão Isso aqui é ao vivo, menino A gente só usa a meca aqui pra jogar free fire Toma nos pés do cara Deixa a salva aí, romance desse Doutor Zé Meira Holanda A bunda do Pagão aí, ó